Estou aqui, esperando por você Me prometeu voltar então Mas estou te esperando Estou te esperando Só meu coração Só de pensar que você pode mexer Que todo amor vai morrer Não faz sentido Não faz sentido amor Quando você é mais divertido E eu aqui, esperando por você Vou encontrar um outro amor Não faz sentido amor Não faz sentido amor Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido E eu aqui, esperando por você Vamos encontrar um outro amor Eu faço sentido Eu faço sentido Eu faço sentido